Setembro é mês de aniversário da Sao Meu Veículos, é isso mesmo, estamos em festa, completando 34 anos de mercado, não é para qualquer um, hein? Olha, sempre fidelizando nossos clientes, tratando nossos clientes com todo carinho e dedicação, oferecendo as melhores ofertas, os produtos de primeiríssima qualidade, carros impecáveis, seminovos, todos com cara de novo, 0KM de todas as marcas e modelos, com preço sensacional, sempre fazendo uma ótima negociação, pagando muito bem no usado que você tem. Então, nesse mês de setembro, você está mais do que convidado, venha para as lojas Samuel Veículos, ofereceremos café da manhã todos os dias e todo sabadão do mês de setembro, vai rolar um churrasquinho nas duas lojas da Samuel Veículos, vai ter negociação, vai ter carro novo na tua garagem, venha comemorar com toda a equipe Samuel Veículos, nós estamos te esperando, setembrão é festa, é aniversário da Samuel Veículos, e eu garanto, se você vier para cá, com certeza a gente vai fazer negócio, vem!